Olá pessoal, muito bom dia pra você aqui na Grande Rede, acompanhando através da live ao vivo, no grupo da TBN Notícias.com.br, Domingão, maravilhoso, especial, portanto hoje dia 6, meus amigos, 6 do mês de outubro do ano de 2019, nós estamos neste momento aqui na frente do comercial Andrade Smarsh, realmente se preparando, porque nesta terça-feira reinaugura em novas instalações, muito mais amplo, muito mais moderno, é uma empresa que vem com tudo agora, com novo empreendimento, a partir de terça-feira estará reinaugurando tudo por aqui. Aqui também está o nosso amigo Luciano, que eu já quero cumprimentar ele, o nosso patrão. Luciano, bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, estamos aqui pra convidar todos os clientes para a nova reinauguração, dia 3, dia 8 de agosto, de outubro, né? Outubro, outubro, pode cortar isso aí, pode ir. Tá aí gente, estamos ao vivo, olha só aqui o comercial Andrade Smarsh, Luciano trabalhando, cabeça quente aqui com o trabalho, né? Daqui a pouco ele vai voltar a falar aqui, Luciano, mas tá certo, faz parte, eu também concluo o tempo todo, viu? Terça-feira agora, né? Dia 8, né? Nós estamos aqui bem agoniados com a renda, vou poder mudar a loja bem rapidinho, né? E agora, dia 8 agora é de outubro, é a nossa reinauguração, terça-feira, próxima terça-feira. Depois da manhã, né? Estamos aqui convidando a todos os clientes, né? A toda a população bonitizense, né? Vai poder estar tomando um café da manhã com a gente, vindo aproveitar as promoções que tem. Estamos com uma grande oferta aí, mais de 70 isos de oferta nessa reinauguração, né? Ô, Luciano, essa aqui é a nova fachada aqui do comercial Andrade Smarsh, né? Isso, é a nova fachada, porque o Smarsh vem mudando as fachadas, né? Aí agora mudou o nome, né? Não vai ficar comercial Andrade, vai ficar Smarsh Andrade, né? Ah, agora mudou a ordem, né? Isso. A gente sempre costumou falar comercial Andrade Smarsh, agora vamos ter que habituar com Smarsh Andrade, né? Isso. Show de bola. Tá certo, Luciano, hoje, domingo, as promoções acontecem aqui, né? Isso, estão com as promoções acontecendo na loja. Tá um pouco bagunçada a loja, porque estão mudando a loja, né? Faz parte. Tem faltando mercadoria, mas estamos atendendo também, estamos atendendo os clientes, não deixando atender, não. Hoje até meio-dia? Isso, até meio-dia. E amanhã vai estar fechado, né? Pra gente acabar de encerrar os trabalhos de mudança. E, terça-feira, estamos aqui às oito horas da manhã. Um delicioso café da manhã aí. Tá certo, gente. Olha, tá aqui o nosso patrão Luciano falando. Olha só, mostrando assim, só rapidamente. Nós não vamos mostrar neste momento lá dentro. Vamos mostrar só a fachada. Amanhã, portanto, nós estaremos aqui mostrando um pouco já lá dentro da empresa, porque está sendo tudo organizado. E, gente, lembrando que é o comercial Andrade Smart, o seu parceiro, na economia, trazendo sempre as informações dos menores presos, as melhores condições. E, é claro, o maior desconto e as ofertas acontecem diariamente, né, Luciano? Isso, todos os dias a gente tem oferta, né, principalmente nos finais de semana a gente tem oferta semanal. Acontece oferta início de mês, pagamento de leite, mês de mês. Na verdade, praticamente todos os dias a gente tem oferta de 10 a 15 litros, tá na oferta todos os dias. Tá certo. Obrigado, Luciano. Tá, né. Tá aí, gente, olha, conversando com o Luciano. Aqui do comercial, agora é Smart Andrade, né? Comercial Smart Andrade, falando aqui nessa live ao vivo. É terça-feira, enquanto marcado, terça-feira, enquanto marcado, dia 8 agora. A grande reinauguração, como falou que o Luciano, será oferecido um café da manhã logo cedo. E promoções o dia inteiro. No final vai ter sorteio de brinde. É uma festa pra família buritizense. Todos os clientes, amigos aqui do comercial Andrade estão convidados a vir pra cá. Não perca essa oportunidade e venha, além de participar da festa de reinauguração, poder aproveitar também as promoções. Valeu, pessoal. Bom domingo.